o salve galera salve galera tudo bem com vocês tô aqui na casa da Maria eu vi almoçar que eu soube que ela tá fazendo vatapá eu vou mostrar aqui para vocês o vatapá dela ver se tá tudo direitinho olha que tá o sol hoje tá sol hein ó essa plantinha aqui dela que cresceu aqui no muro não sei até quando vai crescer mas vamos lá vamos ver que que tem hoje a gente tá aqui o vatapá aqui a dona Maria aqui ó vou abrir aqui a dona Maria tá aqui ela não quer aparecer hoje né dona Maria tá tudo bem dona Maria então ela tá aqui o vatapá olha tá bem tá amarelinha dona Maria e olha aqui ó só falta só vai esquentar ou não precisa só mexer né não tem que esperar esfriar vou fazer o arroz que ele acentou o sabor e é meio grosso né e tá grosso aí vai ter um arrozinho cadê o arroz o arroz a dona Maria vai fazer aqui ó como é que tá as coisas como é dona Maria tô sempre bem graças a Deus não tá aqui ó gente daqui a pouco a gente vai comer só pra vocês como é ok mas já tá pronto tá pronto o vatapá só que vou esperar ele ficar um pouquinho mais sólido só pegar a concha e tá quente não é dona Maria e depois ele vai engrossar mais e só fez bastante em e vai dividir com o pessoal tá aí gente já porque isso aqui é vatapá é comida típica da Bahia é comida da Bahia comida do Pará só que em cada lugar ele faz o diferente o seu tem camarão né que eu tá ok chegou grande momento dona Maria vai servir né dona Maria só um pouquinho de experimentar quer falar alguma coisa dona Maria começou sobre o seu vatapá olha tem esse trabalho meu que eu ensino passo a passo como fazer o vatapá mas cada pessoa faz do seu jeito é então é se você quiser aprender a fazer vai estar o card e o link da descrição tá a dona Maria fala com os detalhes eu vou ver se eu acho esse vídeo tá dona Maria tem mesmo né então tá aqui só tava escutando música dona Maria hum chique né então tá tá bem aqui assim as pimentas vai ter uma farinhazinha vamos provar aqui gente tem vezes tem vezes que eu faço ele assim mais grosso mas hoje eu quis fazer desse jeito mas com certeza tá saboroso gato tá querendo é realmente muito bom não tá salgado é e 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 eu e eu só quero agradecer o carinho e atenção de todos os amigos e amigas de todos os países valeu então tá gente ó vatapá feito com que mesmo dona Maria olha eu tenho que colocar a cabeça dos camarões para cozinhar escorrer vai cozinhando quando é assim uma panela desse tamanho vai escorrendo e colocar na panela e depois disso sobe o trigo num pouco do mesmo caldo e vai colocando e vai mexendo e o camarão com os temperos o dendê tem que ser feito de outra panela para depois acrescentar massa e o leite de coco por último entendi então tá isso aí gente tá aqui vamos almoçar obrigado mas cada lugar vale o seu jeito valeu gente até a próxima falou ah quiser aprender o link tá aí na descrição tchau 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 tchau